Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é Guido, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui, mais um gameplay aí de Lords Mobile Dessa vez aí galera, vou fazer um teste na prática aqui referente ao bônus de caçada seguida comparando com o bônus de dano X2 Pelo que eu percebo pessoal, meio que dá na mesma você usar o bônus de dano versus a caça ao monstro Então eu vou tentar ver se isso daqui realmente vai ser comprovado com base aqui em cima, tá? O que que acontece nesse bônus de dano X2? Pelo que eu entendi, significaria que eu pegaria aqui o bônus vezes 2, mas aqui antes de eu atacar eu já fiz um ataque que seria um bônus X3 Eu não tinha bônus de dano aqui em cima e eu ficaria com 36 de bônus, porque o que que acontece? É vezes 3, vezes esse bônus aqui, ó, tá? Então, simplesmente, né, eu pensei assim, cara, eu vou multiplicar aqui 12 por 3, vai dar 36 Então eu falei assim, bom, vamos fazer picado aqui, vamos atacar o monstro uma vez de cada turno Pra ver se o bônus de dano aqui em cima chega a 36, a não ser que esse bônus que tem aqui em cima seja somado com esse daqui Então eu tenho 14 mais 12, certo? Então daria aí mais ou menos 28% de dano Então eu vou atacar de novo aqui, vou fazer esses 3 ataques, né? E a princípio é pra mim ficar com esse bônus de dano lá em cima em 36%, eu não sei, tá? Porque é um bônus multiplicado por 3 Ou seria o bônus de dano lá em cima mais o bônus de dano que eu já tenho, tá? Ou seja, é 12 mais o próximo bônus de dano aqui, é o dano que eu vou atingir no monstro Eu fiz 0,03%, agora fiz 0,9, ou seja, o bônus já dobrou, na verdade, né? Na questão de dar dano no personagem aqui E ele informa aqui que é usabilidades para causar dano físico, né? Então, tô usando só ataque físico no monstro Agora, de 14, ele aumentou 10%, ele aumentou aqui pra 24 Então, acho que o próximo aqui vai ser realmente 34% ou uns 36% Então eu vou pro último aqui Pra comprovar que realmente o bônus vai dar muito na mesma Se eu fiz 3 ataques ou, né? Vamos ver lá quanto que vai causar de dano E quanto que vai ficar esse bônus aqui depois, certo? Porque cada ataque causa 12% de bônus É 12, olha lá, 11%, ou seja, subiu mais... Mais 0,3 E ficamos aí realmente, ó, não chegou a 36% Chegou a 35% aí do bônus de dano Ou seja, dá na mesma você atacar, você ataca uma vez só Porque você fica indo toda hora lá, indo atacando, indo atacando, indo atacando Com relação ao prêmio, ele é múltiplo, tá? Então se eu tivesse atacado ele uma única vez Ele realmente daria toda essa quantidade de linha aqui de prêmios, tá? Uma vez só Deixa eu ver se eu acho aqui É um monstro que eu ataquei É... Mais de uma vez com um bônus Não sei se eu vou achar aqui agora Então ele dá os prêmios relativo a quantidade de ataques É, no momento aqui eu não tenho nenhum Nenhum aqui Pra mostrar pra vocês Então Tá aí É... Dá na mesma, tá? Era um vídeo bem curto que eu queria mostrar pra vocês E agora se eu fosse atacar ele Realmente eu atacaria ele com um bônus de 35% No final das contas, deu na mesma A questão de itens também É bem proporcional A ajuda Tá? Vamos pegar aqui o... O personagem, né? E vamos equipar aqui Tcherton Beleza Então o vídeo acaba por aqui Eu vou continuar jogando aqui, tá? Então É... Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa coisa aqui não terminou Pesquisando Nossa, falta um dia, sério Oi... Oi... É... É realmente, falta um dinheiro De logo não é Espero que não adianta nem acelerar muito ali Mas enfim Pesquisa demora mesmo E... É... Eu também fiz isso Porque tá participando do evento aqui, ó Então... Esse evento individual, né? O que que acontece? Ele perde... É... Eu ataquei o monstro level 2 Acho que... Duas... Não... Foram 3 vezes Então... Aqui roubou Porque... Era pra dar... É... É... Uma... Um bônus aqui, né? É... De dano Também, entendeu? Então se fosse o bônus Ou o dano lá Fosse proporcional, né? Eu ataquei ele 3 vezes Dei um dano no monstro 3 vezes Então... É por ataque, né? É por dano Ah, quantidade de dano Certo? Certo? É... Não sei se interferiria Usar o bônus aqui Porque eu não testei Mas da próxima vez Eu vou testar Vamos ver se o bônus vai dar duas Como se fosse Duas porradas aqui, né? Enfim É... Era pra estar 180 Como... Tá aqui em cima Né? Nesse amarelinho Então tá bem certo mesmo E acho que... É isso, tá? É... Tá tendo um evento aqui O amor está no ar Que você ajudar O pessoal Dar o dobro De moedas Então dá Uma ajuda Dá 1600 moedas Gostou do vídeo Curta, compartilha E se inscreve no canal Eu vou terminar Só a gameplay Aqui Tá? Tem que fazer mais Personagens Vou pegar comida Aqui Aí, beleza? E vamos treinar Aqui os arqueios Se bem que eu não sei Como é que eu tô de arqueiro Aqui Ó, guarda atirador Arqueiro Beleza Não precisava fazer uma Canibalista Para derrubar as defesas Então acho que tem arqueiro Tá bom 6789 Beleza Não tem que fazer balista Não tem que fazer balista Mas pode ser balista Eu morei mais ou menos Aqui Aqui tem tropas feridas Vamos segurar Não sei por que tem tropas feridas Deixa eu ver aqui Ué Ah, esse cara atacou O meu lugar Que tava coletando Mas eu perdi Ah não Fui vitorioso Mas morreu ainda Algumas pessoas Ah, mandou soldados Feridos E aí Cadê 1400 Perdas 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 Beleza Entendi por que o cara Atacou uma mina de recurso Mas enfim Vou ter que mandar aqui O chat Vamos lá. 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 vproof. Vamos lá. Vcpino não mostra. Aqui simplesmente não mostra. Não mostra. Você não tem mais nada. nada para fazer a não ser né então não diz assim a libere tal leve e daí você vai habilitar mais leve para os seus heróis não existe certo então vou ficando por aqui eu acredito que vocês já tenham se inscrito no canal já tenho compartilhado esse vídeo e o vídeo realmente acabou lá atrás esse daqui é mais um extra no vídeo aí beleza então é isso um forte abraço para todo mundo até o próximo vídeo e foi